As varas do Tribunal de Justiça de Pernambuco voltaram a funcionar hoje, mas o atendimento vai ser reduzido e é preciso realizar agendamento. Veja. As varas voltaram a funcionar em todas as cidades do Grande Recife e na Zona da Mata, nos municípios de Vitória, de Santo Antão e Glória do Goitá. Na ilha de Fernando de Noronha, o atendimento também foi retomado. Mas só voltam as unidades judiciárias de 30% a 50% dos servidores, a depender do tamanho da comarca. Estamos abrindo varas de competência cível, de família, executivos fiscais, sucessões. Todas essas varas estão abrindo também, mas apenas para trabalho interno ou para atendimentos agendados. O atendimento nas varas e juizados também vai ser reduzido. Partes e advogados vão ter que agendar por e-mail o atendimento. Até os casos de urgência seguem o mesmo protocolo. A gente está com um quantitativo de 30% a 50% de servidores por vara. Não são todos. Alguns servidores estão, a grande maioria, em trabalho de regime diferenciado de trabalho remoto. A agenda, através do e-mail ou do telefone, já é previamente divulgado no sítio eletrônico do tribunal, na página da internet. E a partir do agendamento ele vem e vai para a vara.